Mundo da Música, o canal dos barilhóis Forra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaqueada, é vaqueada Galera do interior é diferenciada Mas vaqueada, é vaqueada Forra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaqueada, é vaqueada Galera do interior é diferenciada Mas vaqueada, é vaqueada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado No sabado o pau quebrou, hoje nós voltávamos pegados Batendo pé de serra embaixo do jovadeiro Mexeram na brasa e a caixa subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando, tem coladinho E nós toma cachaça e tira coxo com toijinho Varra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas varra queijada é varra queijada Galera do interior é diferenciada Mas varra queijada é varra queijada Varra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas varra queijada é varra queijada Galera do interior é diferenciada Mas varra queijada é varra queijada Música 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 Tua calcinha é mais cheirosa que o pé Música 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 Caixaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós contando o pecado As raqueirinhas tudo bem, pois já tá tudo entregado Só dá eu e meu parceiro, o caixa de bala Eu e o caixa de bala, eu e o caixa de bala Nós não perdemos a maquejada, nós não perdemos a maquejada Eu e o caixa de bala, eu e o caixa de bala Nós não perdemos a maquejada, nós não perdemos a maquejada Eu e o caixa de bala, eu e o caixa de bala Nós não perdemos a maquejada, nós não perdemos a maquejada Eu ir em casca de bala, eu ir em casca de bala Nós não perdemos a vaqueirada, nós não perdemos a vaqueirada O melhor restaurante de Fortaleza tem no meu rosto O pinguim, o amigo do tênis Guilherme do feijão verde O ataque é sombordo falando O caminhão tenebroso O alemão do polista Coxa gravações O fim, vigarista, curva que é bofão Careta do botinho Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Alô Atende o telefone, por favor Alô O que é que custa você me dizer? Alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Alô Atende o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer? Alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer 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 O vaqueiro não forró Grava Jardim O Vila chegou e quando o vaqueiro chega tu já sabe né É pressão Se eu não ligar meu paredão Hoje eu não toco forró Hoje não tem farra Se a polícia não deixa Vamos lá pra casa Eu deixo o presenho ligado Com carne congelada Faz festa improvisada Aqui da minha casa eu to ligando pro caseiro Se é para a churrasseira Vai ter carne de primeira Vai rolar muita mulher Tem que ter mulher Pra não pegar a sua Mó do cavaré Tem que ter mulher Pra não pegar a sua Mó do cavaré E se o vizinho reclamar Liga que a casa é do caseiro Convitei na mega senha E se o vizinho reclamar Liga que a casa é do caseiro Eu na mega senha Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher Tem que ter mulher Forró só presta com mulher Forró Foi, foi Tem que ter mulher Tem que ter mulher Pra não pegar a sua Mó do cavaré Vizinho reclamar Liga que a casa é do caseiro Convido as paniqueiras Vai rolar muita gente Vai rolar muita mulher E se o vizinho reclamar Liga que a casa é do caseiro Liga que a casa é do caseiro Vem lá na mega senha Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher Tem que ter mulher Forró só presta com mulher Forró só presta com mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Pega a sua Mó do cavaré O que será que é ser? Tem que ter mulher, tem que ter mulher Cada um pega a sua, bota o cabaré O melhor restaurante de Força O meu rosto picoim, meu amigo David Guina do feijão verde Cortagesso amado rádio O caminhão tenebroso Foi o meu pai que me fez assim De matelar do raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como raqueiro cantor Foi o meu pai que me fez assim De matelar do raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Riana Cantor Lá onde eu chego é só lá sai do noite e dia No meio da putaria e o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Lá onde eu chego é só lá sai do noite e o doutorzinho Falou pra mim, falou pra mim, falou pra mim Sou conhecido como fim de papaz Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, olha lá chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como fim de papaz O raqueiro ao vivo é de férias Vai gravando tudo aí, Jardim O raqueiro de férias O paredão do paulista O nosso atacarejo Aqui pro maçone O PSB, poteona, sai que aposta Grava tudo, Jardim Vai Essa daqui estourou no mundo todo Vai Internacional É sucesso do Vila que virou internacional Vai Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa multa aumenta Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço Contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço Contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha e você gostou Vai Vamo embora amor Lá que esse cara Por favor Vamo embora amor Lá que esse cara Por favor E agora Vai Vamo embora amor Lá que esse cara Lá que esse cara Por favor Vamo embora amor Lá que esse corpo Por favor Lá que esse cara Deixe esse cacique pra lá Que ele não tá fazendo mais nada Lá que esse cara Lá que esse cara Lá que esse cara E queriam me falar Que você já tava mudando Por aí ficando Toda noite sabe a curtir Mas terminamos E você já deu o tempo Por aí bebendo Não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar ovo E eu tô com paz Querendo botar em minha fama de cordoa Eu vivo Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro Que tu existe Tô nem aí Sorteiro não é vagino Ficar com quem quiser Eu nem lembro Que tu existe No tempo que eu canto a fazer Pode ficar Vem cá 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 Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro Eu tô nem aí Sorteiro não é vagino Eu quero Eu quero ir pro forró Na margaceira Terça sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja De carona Pra dançar Meia-noite agarrada Agora Oi, o forró Oi, 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 oi Gravando tudo em Jorginho Ao vivo No ao vivo Balançada Que é diferente Só foda com o irmão Eu quero ir pro forró Na margaceira Terça sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja De carona Pra dançar Meia-noite agarrada Com a minha Eu quero ir pro forró Na margaceira Terça sábado e domingo E só volta Segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja De carona Pra dançar Meia-noite agarrada Com a minha dona O meu forró O meu forró é O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu-piu O meu forró é O melhor do Brasil Minha carona Só foda na cara Ó aquela do Eu quero ir pro forró Batagaceira Sexta sábado Sábado Vendo Fortaleza Alô Fortaleza Eu digo assim Foi Olha que eu vou pra laquejada Vou levar você Carreio, gado, caí Cavalo, colê Vou pra laquejada Pra levar você Pega ação Só foda, tá, tá Bota a fuda Foi, 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 foi Foi, foi, foi Sábado Fortaleza Olha que eu vou pra laquejada Vou levar você Pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra laquejada Vou levar você Pra ver o gado cair Meu cavalo correr Vava queijada Se ver do madeiro Com a boia do vinhada E a galera O braço assim de velho Com a mulherada Sacava a vaquejada Nós é sinto choca Mulher bonita Troca de batom Vendo o vaqueiro Bom bater sua senha E o vinho Nós é classificado Então, ô, mulher de gado Vem dançar comigo Olha que eu vou 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 Olha que eu vou Pra laquejada Vou levar você O cavalo e o gado E agora Olha que eu vou Que eu vou Que eu vou Olha que eu vou Pra laquejada Banda pra ser boa Tem que ter pedal de três Eu diga sim A minha banda é forrozeira Porque tem pedal de três Não tem o toque da santona Pra tocar mais uma lua Vai, Jordi Olha que aí o burro dança E não quer mais parar Forrozeiro gosta Não dá pra copiar Forrozeiro gosta E ele acha bom E pra completar Ainda tem o rototão Ô, doutor Jordi Olha que toca esse swing Não para não Quando a forrozeira Bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Já manda porrozeira Que agita tudo Olha que toca esse swing Não para não Olha que manda porrozeira Bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Quando a forrozeira Vai Olha que manda pra ser boa Tem que ter pegada E não tiver pegada Ela não pegou nada Tem que ter pegada E não tiver pegada E não tiver pegada Tem que ter pegada Tem que ter swing Com fogo no salão Não tiver pegada E não tiver pegada Eu vou Pra tocar no paredão Tem que ter pegada Olha que no carro de som Tem que ter pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Não tiver pegada Ela não tacou nada Vai pra tocar no paredão Tem que ter 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 pegada Com a tocar na rádio Tem que ter pegada Não tiver pegada Eu vou E a galera grita Dentro do salão Quando a festa é boa A festa é nota E não precisa ser atualizada Forrozeira gosta É de banda que tem pegada Quando a festa é boa Vai 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 Tem que ter pegada Com o povo dançar Por não tiver pegada Eu vou Olha que no carro Pra ser boa Tem que 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 Pegada Tem que ter pegada Com o povo dançar Por não tiver pegada Vamos pra junta Vamos pra junta Vamos pra junta Vamos pra junta Fazer amor de bug Fazer amor de bug Vamos pra junta Amar Amar e Pepe E tudo vai rolar Entre eu e você Eu vou tirar Uma lua do amor Eu quero amanhecer Aumenta o som Jardim Vai Vai Bougui 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 Alô, meu vaqueiro Você vai sair comigo hoje? Hoje não, hoje não dá Hoje não dá, vai O pipipi, pipipi, o calafão tá tocando Pipipi, pipi, a mulherada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só amou Prometo que só amou, prometo que só amou Vai, gravando tudo pra ele já Pra ser ele, porra Porra, menino Vai, vai, vai Vai, lá, peguei meu celular Desliguei na cara dela A mulherada tá ligando Eu quero ficar com ela Pra festa bombando Pra noite vai ser bela O telefone tá tocando Vamos lá, ligando! O pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipi, pipi, a mulherada me ligando Pipipi, pipi, pipi, prometo que só amou Pometo que só amou O pipipi, pipi, 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 o telefone tá tocando Pipipi, pipi, a mulherada tá ligando Pipipi, pipi, pipi, prometo que só amou Pometo que só amou Pometo que só amou Pabanda que só amou Pipipi, pipi, pipi, advanto que só amou O Vagueiro de Fogô Chegou com os papinhos, achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na raquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo solto na madruga E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo O bebê eu tava lá na raquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na raquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo solto na madruga E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo O bebê eu tava lá na raquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na raquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Meu parceiro Arthur, sucatão das motos Turma do meu tinhaguá Abraça o baqueiro Viana Nossa, tacarejo O PSP é conteúdo, meu saque de aposta Aqui, promoções A maior empresa de venda do Brasil Com o baqueiro Viana O melhor site de aposta do Brasil O PSP é conteúdo É o melhor site de aposta, nossa tacarejo Aqui, promoções Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Sabem que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda, te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Sabe, ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Por lá pra torre e fone você Sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Sabe, ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te dar um aviso Tomara que ele te leve pra viajar Por lá pra torre e fone você Sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo Eu sou formado no trabalho Lá na puta da vida Tenho um Deus como eu via E nada vai me faltar Meu diploma foi tirado Fazendo calo na mão Usando chapéu de pão Foi assim que fui criado Fazer seco e campinar Trabalhando o calor Se precisar estudar No sertão eu sou doutor Fazer seco e campinar Trabalhando o calor Se precisar estudar No sertão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amansar Corra, brinque, tesofona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor A vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amansar Corra, brinque, tesofona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor Eu sou formado no trabalho Na labuta da vida Tem um Deus como eu guia E nada vai me faltar Meu diploma fui tirado Fazendo calo na mão Usando chapéu de pão Foi assim que fui criado Fazer ser que caminhar Trabalhando no calor Se precisar estudar No sertão eu sou doutor Fazer ser que caminhar Trabalhando no calor Se precisar estudar No sertão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amansar Corra, brinque, tesofona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor A vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amansar Forra, brinque, tesofona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor Vitor CD Sugeram todo sucesso Tive a pena Grava tudo Gustavo Ceres Sabendo desmantelou Dizão da Parada Nova Ah, Jogê Solapare Lama a Sacaré Aqui promoções A melhor empresa de venda do Brasil Eu assinei uma agenda O Vaqueiro O Vaqueiro Vão de Forró O Viana Atualizou o Vaqueiro Continua, princesa Oh, por favor Sentir na goque Todos os seus desejos Eu realizo A prima é forte Sei que tu se amarra Quando o meu ninja é de porte Bate esse pé Quem é o dono da porra Nós é vaqueiro É de boa É barra Contando porte Ligando pra nada Faça o que eu quero Minha vida é massa Se tu quiser Eu posso te levar lá em casa Vai fazer amor Vai ficar apaixonada Vai beber uísque Vai querer dar uma sentada Vai lembrar de mim Em plena toda madrugada Pode ativar Esse seu modo Bom dia, princesa Oh, por favor Sentir na goque Todo o seu desejo Eu realizo A prima é forte Sei que tu se amarra Quando o meu ninja é de porte Bate esse pé O do Quem é o dono Bom dia, princesa Oh, por favor Sentir na goque Todo o seu desejo Eu realizo A prima é forte Sei que tu se amarra Quando o meu ninja é de porte Bate esse pé O do Quem é o dono da porra Esse bichão Deixa eu ser Amado, rola Terra peste Amiga do agricultor Agora Paquete Bom de forró O PSP é o melhor Sai que a porta do Brasil Nós é vaqueira É de boa É barra Contando forte Ligando pra nada Faça o que eu quero Minha vida é massa Se tu quiser Eu posso te levar lá em casa Vai fazer amor Vai ficar apaixonada Vai beber um whisky Vai querer dar uma sentada Vai lembrar de mim Em plena toda madrugada Pode ativar Esse seu modo Bom dia, princesa Oh, por favor Sentir na goque Todo o seu desejo Eu realizo A prima é forte Sei que tu se amarra Quando o meu ninja é de porte Até perguntou quem é o dono Bom dia, princesa O que eu quero O que eu quero Sentir na goque Todo o seu desejo Eu realizo a prima é forte Sei que tu se amarra Quando o meu ninja é de porte Até perguntou quem é o dono da porta O PSBR, o melhor saque Que aposta do Brasil É o saque do vaqueiro Juliana E a Luiz Gravando tudo Terra Pértil Luiz Alimento Lima Gravação A melhor picanha de Fortaleza Tem nome Mariana da Picanha Grava tudo aí, loucete Vai, Maraixão Boelho Vai, quer tudo Black CD O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Dizer de algo bem na tua cara Ah, ah, ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo E até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O nosso atacareiro, patrocinador do Vaqueiro Viana Aqui promoções O PSB é campeão do meu site de aposta Terra Fértil A parceira do agricultor com o Vaqueiro Viana agora Não apaguei a sorte Nem as nossas mensagens Ainda tá recém Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente está distante do fim Por que que a gente não tá junto? O que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor demais, o tempo é errado Por que que a gente não tá junto? Se hoje ainda tem sentimento Será que não ficou distante? Tá longe e é perca de tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o Raqueiro Viana Não apaguei as fotos Nem as nossas mensagens Ainda tá recém Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente está distante do fim Por que que a gente não tá junto? O que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? O amor demais, o tempo é errado Por que que a gente não tá junto? Se hoje ainda tem sentimento Será que não ficou distante? Tá longe e é perca de tempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh O amor da Jota Gesson O melhor do Vale do Jota Gesson Carreta do Boninho O caminhão com as pessoas Onde você desgavando tudo? R-T-7, C-3 Não é que a tua Vai, vai R-T-7, C-3 Primeiro dança O mesmo que a gente pseudidas O mesmo que a gente não está escrito Conheciam country